Amor 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 Eu já tive seu amor ao meu alcance Mas não soube dar valor, perdi minhas chances Hoje, depois de algum tempo, eu consigo ver Um idiota mereço sofrer, perdi quem eu amo ao perder você Eu sei que o bem não é fácil na realidade Ficar com alguém só por piedade É um sacrifício que eu posso entender Mais apaixonado eu imploro, faça o meu pedir Mas se por favor essa noite comigo Que eu desapareço no amanhecer Eu sei que o bem não é fácil Eu sei que o bem não é fácil Eu sei que o bem não é fácil